Hoje nós estivemos aqui na pedreira, aqui nas vagens, avisando os moradores sobre o início das obras da Ete Pedreira e também da canalização do esgoto que corre hoje atrás das casas para encaminhá-lo para um tratamento adequado. Quando a gente era menino, a água era clarinha, a gente apanhava até as peixinhas com a pedreira. Hoje a gente não pode nem passar perto. Na época de seca, pelo menos que a água dividiu bastante, a gente só vê que era alguma coisa boa de cabeça, falando lá. A folha aqui é uma folha, mas vai ser bacana demais. Música É de gordo, é de gordo, é mosquito, né? É mosquito demais, é limão. A gente tá precisando de arrumar. Eu falei que eu ia lá na prefeitura, pedi essa mão estranhinha. A prefeitura vem adentro. A prefeitura vem adentro. Ah, que bom! Ó, meu filho, ó, você faz isso mesmo. Música Música